Quero a simplicidade, quero o dom Quero a minha terrinha pra cuidar Quero ver a boiada de manhã Meu cavalo a me acompanhar E de manhã bem cedinho tem café Na canequinha de esmalte pra tomar Tem o queijo fresquinho, leite bom E uma broinha de fubá E o cheirinho de relva da manhã Verda verde e o velo a sussurrar A chuvinha gostosa pra esfriar E o céu de estrela pra iluminar Quero mamãe, papai, quero os irmãs E com a minha família conversar Esquentando a beira de um fogão Escutando a leia estalar E de manhã bem cedinho tem café Na canequinha de esmalte pra tomar Tem o queijo fresquinho, leite bom E uma broinha de fubá E o cheirinho de relva da manhã Verda verde e o velo a sussurrar E a chuvinha gostosa pra esfriar E o céu de estrela pra iluminar Quero a tranquilidade do sertão Quero um cavalo bravo pra tomar Quero galo cantando de manhã Quero poder ar puro respirar E de manhã bem cedinho tem café Na canequinha de esmalte pra tomar Tem o queijo fresquinho, leite bom E uma broinha de fubá E o cheirinho de relva da manhã Verda verde e o velo a sussurrar E a chuvinha gostosa pra esfriar E o céu de estrela pra iluminar E o cheirinho de relva da manhã Verda verde e o velo a sussurrar E a chuvinha gostosa pra esfriar E o céu de estrela pra iluminar Quero a tranquilidade do sertão Obrigado, gente!